O Auxílio E a terra, o auxílio virá do Senhor, do Senhor, o nosso Deus, quem fez o céu e a terra, o céu e a terra, o auxílio virá do Senhor, do Senhor, o auxílio virá do Senhor, do Senhor, o auxílio virá do Senhor, do Senhor, o auxílio virá do Senhor, Sous-titrage Société Radio-Canada Céu e a terra, você virá, e a terra, o Senhor virá, e a terra, o Senhor virá, e a terra, o Senhor virá, e a terra. O céu e a terra, o céu e a terra, o céu e a terra. O céu e a terra, o céu e a terra, o céu e a terra, o céu e a terra. O céu e a terra. O céu e a terra.